Krenak, você trouxe para o debate um elemento que eu acho novo no sentido do frescor, né, que é a questão da infância, né, nesse grande debate que todos nós fazemos, né, de uma forma de outra, e eu queria trazer, e a sua visão da infância, né, como um caminho para outros mundos, né, para outros futuros possíveis, talvez de uma nova humanidade, você fala muito dessa clarividência das crianças, que de fato, no mundo, como a gente conhece hoje, as crianças são muito subjugadas, né, desautorizadas, completamente desautorizadas na sua sabedoria, na sua forma de ver o mundo, como se elas tivessem que ser ensinadas tudo. E eu percebo que você disse que essa clarividência, ela pode, na verdade, ela precisa não só ser vista, ser reconhecida, como ela pode nos conduzir como humanidade, de alguma forma também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o papel da infância, dessas crianças e como cuidar delas, né, como a gente pode estimulá-las justamente a amar o tempo, a amar a vida, amar o planeta, a nos amarmos, né, uns aos outros. A infraestrutura do mundo é adulto, é feita por adultos e para adultos. Os equipamentos todos do mundo, eles foram desenvolvidos ao longo de séculos, somente para o adulto. E as crianças entram no mundo submetidas a um regime do mundo adulto, sem nenhuma sensibilidade para entender os sinais que eles trazem, na maioria das culturas, né, mas principalmente no ocidente. Para a gente não generalizar todos os termos, vamos considerar que não é em todas as tradições que existe a ideia do mundo adulto tão separado do mundo da infância, por exemplo. E em algumas sociedades, esse lugar de chegar no mundo, ele tem um pouco mais de espaço e um pouco mais de observação. Em algumas tradições, por exemplo, é nesse período que alguém como o Dalai Lama é identificado. Quem conhece a biografia do Dalai Lama sabe que quando ele era um recém-nascido, os monges andaram pela aldeia dele procurando meninos daquele tamanho e tinham notícias dele e descobriram que ele era a reencarnação, na tradição deles tem isso, ele era a reencarnação de um ser iluminado, que é o Dalai Lama. Então, esse ser incrível que alguns de nós teve a oportunidade de ler e ouvir, e até conhecer pessoalmente, ele teve uma entrada no mundo, no mundo feliz, onde o mundo adulto reverenciava a presença de outros seres aqui na vida, no mundo. Essa cultura também, ela aprecia a presença de outros seres para além dos humanos. Eles ouvem outros seres também, e talvez por isso ouvem as crianças. No Ocidente, a ideia da infância, ela foi subjugada pelo mundo adulto de uma maneira tão brutal, que é comum os adultos perguntarem, quando vão visitar uma família onde tem criança, perguntar o que ele vai ser quando ele crescer. E uma ofensa mais grotesca ainda, perguntar para a própria criança, o que você vai ser quando crescer. Isso é de uma brutalidade e deveria ser considerado crime. Deveria ser mesmo considerado um crime, uma ofensa e um bullying. Perguntar a uma criança o que ela vai ser quando crescer, porque ela já é. Ela é uma criança, esse ser é, antes de estar aqui e estando aqui, ele é. E se nós tivermos capacidade de ouvir, a gente pode saber qual é a mensagem que ele está trazendo para a gente. Então, uma humanidade que fosse capaz de ouvir quem está entrando na vida aqui nesse planeta, ia ganhar um prêmio fantástico, que era parar de embrulhar encomendas de mundo para o futuro e começar a receber mundos que já estão por vir. Então, assim, é um pouco aquela ideia, assim, há ainda mundos por vir? Se esses mundos por vir têm alguma possibilidade de se configurar, eles virão pelas mãos de quem? A geração da Greta, aqui no Brasil, eu sei que tem muita gente que acha antipático dar exemplo da Greta, porque eles falavam assim, você está dando um exemplo de uma menina rica na Europa. Por que você não dá um exemplo de uma menina pobre aqui na América Latina? Ora, se vocês preferirem, então eu dou o exemplo da Irmã Dulce. A Irmã Dulce é uma menina pobre na Índia, cuidando de pobres no mundo. Isso é um tipo de implicação com a vida. É sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre se você é europeu, branco ou rico, é sobre ser implicado com a vida. Porque a vida é um dom. E ela não tem que ter uma produção. A vida não é alguma coisa para você produzir. A vida é para você experimentar ela, para fruir. É a fruição da vida. São observações sobre estar no mundo de uma maneira distinta daquela que nós tivemos até agora, e que eu disse que o modo de estar dessa humanidade na Terra é que está vencido e que está sendo denunciado pelas pandemias, mas também pelas guerras, né, gente? Porque nós estamos todos agora tomados, assim, emocionalmente, pela coisa da pandemia, e é natural que estejamos assim, mas a gente não pode se esquecer que se não estivéssemos vivendo a pandemia no ano de 2020, isso não evitaria que a gente estivesse vivendo uma tragédia humanitária dos refugiados em vários lugares do mundo, em vários continentes. Eu não imaginava em vida que eu ia receber refugiados no Brasil, mas o ano passado eu fui na fronteira do Brasil com a Venezuela, eu fui a Roraima visitar os parentes de Yanomami, Macuxi, que, aliás, agora estão sofrendo muito com a pandemia, e eu encontrei lá refugiados, refugiados que estavam vindo da América Central, do Caribe e também da Venezuela. Eu encontrei muita gente que veio do Haiti, Então, nós, na Amazônia brasileira, nós temos refugiados do Caribe e da Pacia Amazônica. Na Europa tem refugiados. Então, eu queria dizer que, mesmo que a gente não tivesse uma pandemia, nós temos uma tragédia humanitária para a qual a gente não despertou ainda nenhum afeto. Nós achamos que o máximo que a gente pode fazer é criar políticas, criar políticas, criar políticas, gente, a gente sempre fez, e elas nunca resolveram nada. A gente tem que ser capaz de transpor essa, digamos, paradigma, esse paradigma civilizatório que a gente andou dentro dele até agora. Sim, Daniela, eu às vezes não falo. É ótimo, Prosa. É que a gente tem um tempinho aqui, mais ou menos, organizado, e a gente até chegou ao final, assim, do primeiro bloco, mas tem um conceito que eu não queria deixar de resgatar aqui, sobre o que a gente falou, né, antes, nas conversas, organizando aqui o webinário, que eu acho que, se você puder pincelá-lo aqui para nós, antes da gente passar para o segundo bloco, que é a esperança placebo, né, que é aquela esperança que a gente invoca ou evoca quando a gente está em desespero, né, quando o avião está em chamas, que você chama de esperança placebo, né, então, é uma esperança que é quase melhor que não se tenha. Eu queria que você rapidamente falasse um pouco disso, para daí a gente passar para o segundo bloco da nossa conversa. Essa imagem, ou essa expressão, ela veio me socorrer, assim como a poesia do Drummond me socorre em algumas comunicações, aliás, outro dia eu ouvi você dizendo que comunicação não é aquilo que a gente, que é aquilo que você fala, mas é aquilo que o outro entende. Então, eu me auxilio nessas situações de imagens que podem me salvar. Eu queria eu queria dizer para uma pessoa que eu não sou pessimista e que nos meus falos, nas minhas comunicações, eu não estou querendo apavorar as pessoas, que na verdade eu queria que as pessoas fossem capaz de ter consciência, conhecimento e produzir esperança, mas que não fosse uma esperança, aí eu fiquei pensando o quê? Eu falei, uma esperança placebo, porque a esperança placebo é essa coisa que todo mundo consome por aí como se fossem aquelas pílulas de açúcar que o será que o seu médico te dá e eu estou com uma dor de cabeça que não para, ele está aqui e agora que nós estamos muito metidos nesse mundo da farmácia e toda hora tem um especialista dizendo sobre como curar isso e aquilo, a invenção da vacina e outras hospitalidades, outro dia uma pessoa estava dizendo ah, nós vamos pegar 50 pessoas e vamos aplicar uma vacina mesmo que tem o vírus e as outras nós vamos aplicar um placebo. foi dessa situação grotesca que eu imaginei que uma grande parte dessa humanidade que nós imaginamos ser ela vive uma esperança placebo porque ela não se implica com a vida. Parece que é a esperança que lota os shoppings, a esperança que lota os aeroportos, que lota os aeroportos para ir para qualquer lugar do mundo ou que lota os cruzeiros para qualquer lugar do mundo. Então, na verdade, é uma fissura parecida com aquela do poema do Drummond para sair rodando, caçando lugares, planetas pelo cosmos, mas que, na verdade, não está indo a lugar nenhum. E a pergunta é se nós estamos mesmo caçando um futuro com tanta expectativa, para onde é mesmo que nós estamos indo? A esperança placebo é aquela que não se implica com a ação também, nem com a vida, nem com a ação. Porque se o avião está caindo, não tem nada que eu possa fazer, não é isso? Claro. E como é que você vai virar para o outro que está ao seu lado, segurando a mão dele e vai dizer para ele, segura na minha mão, eu quero segurar na sua mão? Isso é uma besteira, o avião já explodiu. Então, essa imagem é terrível, mas o planeta Terra, a biosfera do planeta, ela está chegando nesses termos para a gente. Não adianta você acenar com um cartaz salve o planeta se você não é capaz de se implicar com a vida na Terra a ponto de saber o que você está fazendo. Implica conhecimento. A esperança implica conhecimento, mas eu sei que tem uma, tem uma, digamos, uma construção acerca de ideários, que incluem o otimismo, a esperança, e que ela é produzida só por hormônios. se a sua esperança é produzida por hormônios, você está frio. O que significa esse momento que a humanidade está vivendo? Em que momento estávamos como sociedade, como humanidade, quando o mundo parou? Antes do sinal de paro, olha, nós estávamos numa desembalada aventura de consumir o mundo. a gente queria consumir tudo. Antes da pandemia, a gente estava com uma grave doença mental. Agora, nós estamos, pelo menos, só com a pandemia. Tomara que a gente saia daquela lesão grave cerebral que nos fez imaginar mitos andando vivo por aí e contando votos. Eu acho que está na hora da gente despertar para a consciência de quem nós somos, que sociedade nós constituímos. Nós não somos seres alienígenas que constituem constelações. Nós somos comunidades humanas e muitos vivem em favelas. Alguns vivem na zona rural, no sertão. Outros vivem na beira dos rios, na Amazônia, na floresta. Alguns aqui em Minas vivem na beira do Rio Doce, que os Krenak chamam de Watu e cantam para ele. O Watu, Minarehé. Então, são humanidades. Não é uma humanidade. São milhares de humanidades. Então, constelação de seres. Eu acho maravilhoso é essa diversidade de povos no planeta que podem se afetar para a gente produzir outro tipo de experiência para além da pandemia. A segunda pergunta é a pergunta que gira por aí, em todas as casas e cabeças do planeta. Tudo será como antes? Nunca nada é como antes. Nós somos embalados por muitas ideias, ideias pacotes. São ideias que não têm pé nem cabeça. a gente a gente falou sobre a esperança placebo, não é? A gente já falou sobre isso. Ora, a ideia da esperança também, assim como outras ideias, ideias sobre o amanhã não vai ser igual ou nada vai ser como antes, isso é muito bom para fazer frase de música, poemas, mas isso não tem aplicação na vida real. nada é como antes nunca. Se você olha um rio hoje, agora é tarde que o sol está se pondo, você está na beira do rio. Amanhã, quando você voltar de manhã para lavar o rosto no rio, amanhã, quando você voltar para lavar o rosto no rio, nem o rio, nem você, nem você, mais a mesma pessoa, então não tem esse papo de depois não vai ser antes, nós vamos ter que ser capaz de criar o possível amanhã, o possível existência, a possível existência. Também, a gente não deveria ficar assim, feliz, dizendo, ah, não vai ser como antes, porque seria uma espécie de a gente estar querendo nos vingar do antes, do antes, lese amén,